E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo pegando na hora dessa vez, música nova do Barões Apisadinha que saiu hoje. Já vamos procurar aqui no YouTube. Enquanto isso já se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar e é nóis. E a música já tá aqui ó, Barões Apisadinha, Maiara e Maraíza, Zero Saudade. Vamos ouvir. Tá, vamos procurar logo o tom. Ré menor. Beleza. Tô uma cagada porque eu sabia que era menor, né? Pelo ouvido dá pra saber que é um tom menor, né? Deixa eu ver como é que é o solo aqui. Vamos lá de novo. O solo é isso. Veja só essa parte tá sancona aqui. Espera aí. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Ah, meu Deus. Tudo invertido. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo que tá dando errado aqui. Pera aí, deixa eu fechar aqui. O negócio tá dando zoada. Vamos lá de novo. Pera aí, deixa eu tentar. Quase cair da cadeira de novo. Não sei a velocidade que tá. Eu tenho um ritmo de piseira aqui nesse teclado. Não é essas coisinhas, né? Mas tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, o solo é isso aí. A melodia é isso aí. Tem mais de mês que eu não te chamo de amor. A parede dessa só estar encheu. Fazer os bilhetinhos que você deixou. Na geladeira demorou mais te esquecer. Até que eu te vi. Eu te arranquei. Sol. Ré menor. Normal. Fá. Lá menor. Padrão. Vou ver se vai mudar o tom na hora que Maiara e Maraís entrarem pra cantar. Só um detalhe. Eu já ouvi essa música no dia da gravação do DVD. Porque eu tava lá. Mas quem diabo lembra? Tem meses já. Eu lá lembro como é que era a música. Mudou o tom. Foi pra aqui, Tom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se menor, eu acho. Não. Dó menor. Opa. Não lembro que onda que faz aqui, não. Só um sostenido menor. Meu Deus do céu. Porque geralmente música de mulher sobe três semitons, quatro semitons. Geralmente é isso aí. Eu tentei, não deu certo. E é sofrer, acabou. Em mais de mês e eu não te chamo de amor. Apaguei nossas fotos da lixerra. Aqueles semitinhos que você deixou da geladeira. Que demorou. Mas te esqueci até que enfim. Eu te arranquei de mim. Eu te arranquei de mim. Tô zero. Saudade de você. Tô zero. Então galera. É isso aí. É isso aí. Ficou meio mal pegado, né? Mas barulho, zoado. É isso aí que tem pra hoje. Então galera. Valeu. Até a próxima. Deixa aí nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Já não esquece. Tchau.